A paz do Senhor, missionária Fernanda, eu venho aqui testemunhar mais uma vez que depois que a irmã profetizou sobre a minha vida, tanto pedra celestial quanto as penas, elas têm sido constantes na minha vida. Senhor, estou aqui no momento agora de oração na congregação, aqui no Rio de Janeiro, e fui envolvido por uma glória, fui envolvido por uma presença poderosa aqui, e quando eu olho para o meu lado no chão, estava essa linda pedra celestial, e eu venho testemunhar para que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado, e que o Senhor continue te abençoando, irmã Fernanda, e algo extraordinário possa continuar acontecendo na sua vida, que Deus te abençoe.